Na fuga pro novo lugar, preto bonito cheiro, e por causa do sistema nós sinto no perigo Zucaram luz, eu disse preto bonito cheiro, e por causa do sistema nós sinto no valioso Enquanto elas jogam E esses quatro MCs vão cair no bang bang, que é que vocês querem ver? Sogue! Ô 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 Eu sou fácil bato, filho da batalha de novo, mas o irmão não fica rir, mas a azul não fica! Precide de casa do fardo, Mas a bala do couto com o cara, filho da batalha, faz a surpresa, o braço de casa do couto, são salidas, Bataquei tá ligado, oh! Vai, 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 vai! Faço rima de verdade, só rimando é rara, primeiramente, pra mandar uma rima pro conteúdo, tira a cu é cada cara! Meu mano, hoje no podcastação, você é fraco, você não deu na saída, A improvisação, você sabe que tu é fraco, quando eu dou esse verso você não dá show Eu tô vendo na tua fé que é let it be, é MC que é let it be com atitude let it go Quer fracassar, irmão, não, isso aí é na elevada, eu posso fracassar Mas hoje eu levanto na improvisada, eu posso falhar, você pode falar Eu vou chegar pra amassar e depois eu vou te dergolar Eu perdi gente pro Covid mesmo, então se eu souber se eu proteger, eu não vou papo de braço Você tá ligado, eu não é super certo, contando pra ficar protegido Você pegou Covid, meu mano, eu vou além, se você pegou Covid e foi salvo, pra você eu falo parabéns Eu não vou falar além, mas pelo amor de Deus, meu cristalho sabe que você não manda bem Vou amassar, vou amassar, vou amassar, isso foi o blefe, isso é batalha de rimas Se tu quer amassar, vai começar o chefe Que aí tu vai amassar tua batata, tua batata tá esquentando, mano, então você é fraco Eu não vou esquentar a batata, hoje eu vou amassar pra tua mente, eu vou esquentar o seu corpo O seu corpo vai ficar fervente, aí, na moral de improvisada, vou chapar a ideia de ser fraco Nos irmãos não manja nada É isso Primeiro round daquele jeitão, família Vocês ouviram a irmã do ZNC? Gritou pra uma dupla, não grita pra outra, certo? Barulho, sabe pra quem achou que foi a dupla do ZNH, família? Tá bom Barulho, sabe pra quem achou que foi a dupla do CAE, família? Tá confirmado? Dupla do CAE Dupla do ZNH Dupla do CAE 1x0 E aí, craze, só tomei de panache Vai, mano Vai, geral, aqui pra mulher Vai, não, irmão Ajuda aí, ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Ajuda aí Vou pegar o Cris agora O Cris Vô, 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 vô Vô, vô, vô Batalha da Rocinha, o que é que vocês querem ver? Sangue Ajuda da Roda Cultural Batalha da Rocinha, o que é que vocês querem ver? Sangue Vô, 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 vô Vô, vô, vô Ajuda aí 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 Você fala um bocado de merda e nem se competente Hoje eu vou te mostrar como o Zé Negão Vá arranca os teus cinco dentes Faça o rima se é que cê me entende Você só manda punch feia e não rima diferente Esse aqui é o Zé Negão É um cara esquisito Ele tenta rima, mas é burro Rima nem no grupo É foda Mas sabe que eu tô nessa linha, mano Que agora eu bato, sabe, é batalha Rocinha? Não Ajuda aí 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 É melhor ficar preparado Você não mata no embalo, aqui você tá embalado Hoje você vai sair correndo feito rato Você quer falar de que, meu mano? Isso é agastação, se você não gosta dessa porra Mete o pé com seus irmãos Pra quem? Pra quem? Por isso eu rio, mano, com amor E pra ter um dito, você sabe, mano Que você não assola, você sabe, mano Que Nortan não tá na embola, faz o rap Ganha em dólar É isso, meus amigos Barulho pra essa matéria, família Aquele jeito, você está ligado, negão Gritou pra uma dupla, não grita pra outra, certo? Que é isso Barulho só pra quem achou que foi a dupla do CAE, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi a dupla do Zé Negão, família Sanaró, sem desmerecer ninguém Dupla do CAE pra próxima Sanaró Nossa Nossa Nossa